Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom pessoal, tamo de volta pra trazer com vocês mais um vídeo no canal Hoje eu quero comentar então sobre a nova Snapshot que saiu por Minecraft Java Edition Versão 20W49A, claramente a do Kevin Cliff's Update Finalmente a gente teve aí o novo bloco sendo adicionado que é o Skook Sensor Fora isso, vocês já podem ver que eu tô num lugar totalmente diferente Esse aqui então é uma prévia do novo sistema de cavernas que a gente vai ter E especificamente a gente vai ver um pouco da geração aí do Dripstone Caves Lá no horizonte a gente pode ver um pouquinho aí ó, já como é que tá funcionando Eu vou explicar pra vocês que tem acesso ao Minecraft Java Como vocês podem entrar num mundo parecido com esse aqui, beleza? Espero que vocês curtam, não se esquece de deixar o like que ajuda pra caramba Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E pode sempre, se eu esquecer de comentar alguma coisa no vídeo Complementar aí nos comentários que ajuda pra caramba, beleza? Parece que eu tenho um chifre agora, meu Deus do céu Bom, vamos começar então falando da parte da criação do mundo Porque a gente tem então uma prévia do Dripstone Caves Ele aí vai ser um bioma inteiro que a gente vai poder observar futuramente Por enquanto a gente pode vir aqui ó, em mais opções de mundo E vir aqui na parte do tipo de mundo cavernas, personalizar Você simplesmente vem um pouco aqui pra baixo Você vai passar pela parte do deserto aqui E acha aqui ó, Dripstone Caves, dá um concluído E assim você pode criar um novo mundo E você vai nascer exatamente num mundo parecido com o que eu tô, tá? Então aqui a gente vai ter uma geração aí de cavernas bem aleatória Isso aqui, segundo os desenvolvedores, já é uma preview das cavernas que vão estar por vir E a gente pode observar um pouco então do Dripstone Caves Que pra vocês que não sabem, na última snapshot Dois novos blocos foram adicionados O primeiro é esse aqui chamado bloco de Speleutema Então agora eu tenho um pra português E o segundo aqui é esse bloco Speleutema Ponte Agudo Na prática aí é tanto as estalactites quanto as estalagmites, tá? Então só pra vocês entenderem Essa aqui não é a geração final, tá? Vai ter um bioma inteiro com vários blocos desse aqui Acho que a gente nem vai conseguir enxergar as pedras Mas dá pra gente observar um pouco de como é que vai funcionar Vocês podem ver aí, ó, que a geração tá bonitona mesmo Caraca, velho Fora aqui que também a luneta que abre um galho da Punch Down Zoom Mas olha só como é que tá Vocês podem ver que do teto aí partem várias estalagmites gigantes aí Se eu confundir os nomes me desculpem Mas tá bem legal E do chão também acaba partindo aí E realmente as estalagmites, né? Que chama Speleutema Ponte Agudas Elas vão estar gerando desses blocos, tá? Eu acabei não vendo aí nenhuma dessas gerando em nenhum outro bloco O que significa aí que realmente o bioma vai ser cheio aí Desse bloco de Speleutema E uma outra coisa agora é que as estalagmites aí Elas vão ter um negócio bem interessante Que se elas estiverem vindo do teto e vindo do chão Uma hora, claramente, elas vão se encontrar Então se elas se encontrarem, elas vão ter essa ligação, tá? Legal pra caramba que forma um bloco um pouco diferente Se você não quiser que isso aconteça Claramente você pode retirar esses blocos, né? Você fica no Shift E aí então você vai estar conseguindo colocar E não vai estar juntando Vai estar tendo um tamanho um pouco menor, ó Eu colocando normal Eu colocando no Shift Então você vai conseguir ver esta pequena Pequena espaço vago aqui no centro, né? Eu quero comentar agora realmente sobre o Skook Sensor Que é o novo bloco que foi adicionado Tem bastante coisa aí que tem relação com o Redstone Que eu vou até ficar faltando me informar pra vocês Porque o pai aqui, mano Não manja muito de mexer com o Redstone, tá? Inclusive até por isso que eu peço pra vocês sempre ajudarem nos comentários Mas vamos falar sobre as mecânicas básicas dele O Skook Sensor, então Ele vai ser um bloco que a gente vai estar encontrando lá no Deep Caves Que é um bioma que ainda não foi adicionado ao jogo E nesse bioma aí a gente também vai poder estar encontrando o Arden Que é o novo mob Bem legal mesmo Então esse Skook Sensor Eu ainda não sei se ele tem um craft, tá? No momento que eu tô gravando acabou de sair snapshot Realmente esse bloco ele vai estar gerando por aqueles biomas Mas com um bloco de Redstone talvez dê pra você craftar em algum momento O que a gente pode perceber Que foi informado É que ele vai estar captando vibrações Isso aí é clássico Eu posso vir aqui, ó Tia Cavral Ele vai acender Vou até ficar um pouco mais longe pra gente tentar observar, ó Caraca, velho É muito bonitão mesmo Ele acende todo aí Fica por 2 segundos Com um aspecto bem interessante E pra vocês saberem, então Do centro 8 blocos pra cada lado Vai ser o máximo que ele vai estar conseguindo captar as vibrações Então nesse bloco aqui Eu posso ficar pulando Que ele não vai captar nenhuma vibração Mas se eu chegar aqui no cimento da cor cinza Que no caso aí eu já andei, ó Vocês já podem ver que a vibração Ela já é emitida Bem interessante mesmo Vamos tentar observar aí essa partícula Vocês podem ver que ela é bem bonita mesmo, ó Tchau E claramente, né Quando aí o Skook Sensor capta a vibração Ele acaba emitindo o sinal de redstone Eu vou tentar explicar um pouco melhor Sobre esse sinal de redstone daqui a pouquinho Mas já vamos dar as cartas aí Se você é uma pessoa que tem dificuldade aí Pra manter o controle sobre os seus pés E não quer aí que o Skook Sensor capte suas vibrações Seus movimentos Tem duas maneiras, né Primeira aí Se você ficar no shift Vocês podem observar que o Skook Sensor Acaba não captando os movimentos Bem interessante mesmo Se eu sair daqui, ó Já começa a emitir sinal Mas a mais prática aí Provavelmente vai ser você colocar a lã branca Isso aqui é principalmente pra sistemas aí Em que você Provavelmente vai ter algum tipo De conexão com o Skook Sensor Pra ele abrir ou fechar Algum outro tipo de sistema Eu não manjo muito aí Não tenho muita criatividade Mas eu tô andando aqui E não tá captando absolutamente nada Posso pular Não acontece nada Agora se eu pular Acontece, né Então a gente vai ter Diversos tipos de captação por vibração Se eu arremessar tanto o turidente Quanto a bola de neve Quanto qualquer outra coisa Que dê pra arremessar aí Tirando o arco Se eu não me engano E arremessar aqui em pé No caso A vibração Ela vai partir do meu personagem Até o Skook Sensor Isso é porque eu tô de pé Se eu ficar no shift E eu arremessar Olha só que legal que acontece A vibração Vai lá Da PQP Até o Skook Sensor Cara Isso aí vai servir Justamente pra você Atrair o Arlen futuramente Justamente pra onde Você não tá Cara Essa é a ideia Porque ele é forte pra caramba A gente ainda Não tem muita noção Teve só um gameplay Mostrado no Minecraft Live Mas ele era bem forte Porque o cara Tava fundo da delita E o bichão Tancou ele mano Em uns 3 segundos Uma coisa aí Que já foi mencionada É que se você tiver Uma enxada Realmente vai ser A ferramenta ideal Para você Quebrar Aí o Skook Sensor Dá um liga só Vou vir Pronto Rapidão né mano Acho que não vai dar Pra mim mostrar tanto Pra vocês aí Porque eu tô com problema De áudio Talvez não Mas quando a gente Quebrar também Emite um som aí Que no caso é o som Do bloco Dá um liga Foi bem baixo Mas é o som De como se uma criatura Viva estivesse sofrendo Algum tipo de dano Então é realmente Um pouco medonho Pra falar a verdade né Vamos ver aí Quando eles forem gerar Normalmente nos biomas Deles né Uma pequena coisa Tá escrito que os Skook Sensor Eles podem ser alagados Isso aí é realmente Alagar com água Só que eu não sei Como é que a gente Pode estar fazendo isso Tá E essa parte de alagamento Não vai estar Meio que bloqueando Aí a vibração Que no caso É a captação de vibração Do Skook Sensor Eu não sei como é que faz isso Se você souber Cara pode comentar aí Que ajuda pra caramba Vou tentar comentar com vocês Um pouco mais então Sobre a captação aí De vibração do Skook Sensor Afinal Ele vai estar então Emitindo um sinal Inversamente proporcional A distância que a vibração Veio a dele Confuso né Dá pra gente testar aqui Então o Skook Sensor aí Se você emitir uma vibração Exatamente em cima dele Ele vai estar emitindo 16 de sinal Tá Então vai ser 16 Sinal de Redstone Ali ó A lâmpada tá no bloco 17 O que significa que a Redstone tá na frente É o 16º bloco Então se a vibração Partir daqui de cima Dá um liga Vai chegar lá Tá Mas agora Se eu tiver exatamente Aqui ó Um bloco pra trás E emitir uma vibração Vocês podem ver Que no caso Como eu tô um bloco pra cá Pra lá Só vai ter 17 blocos É bem interessante Porque conforme a gente vai afastando Se eu vier pra cá O sinal vai ser ainda menor Agora eu tenho dois blocos pra cá Então vão ter 16 pra lá Agora se eu vier daqui ó Vão ter 3 blocos pra cá 15 pra lá E aí no caso Se a gente tiver aqui ó A gente pode usar essa comparação Se eu tiver aqui na ponta Vai emitir um sinal Até lá do outro lado É No caso você vai ter que contar né Quantos blocos tem aqui Quantos blocos tem lá Tem que dar 16 ao todo Espero que tenha ficado simples Pra vocês entenderem Uma coisa que eu vou ficar devendo pra vocês É explicar um pouco melhor Sobre o Frebration Frequencies Que seria a interação do Skooksensor Com o bloco comparador Tava até vendo os tutoriais aqui De como é que o comparador funciona Eu sou noob na Redstone Eu jogo o Minecraft há uns 6, 7 anos aí E não manjo muito Mas aqui como tá escrito Os Skooksensors tem uma interação única Com os comparadores tá Cada ação que você faz aí no jogo Que tem uma vibração Tem um valor de frequência E esse valor pode ser medido com o comparador E com a máquina certa Isso vai permitir que você detecte Exatamente o que aconteceu Nas proximidades tá Claramente aí A gente vai ter uma listinha Do que cada ação que você fizer no jogo Cada uma aí vai ter Um valor de frequência Então eu vou pegar aqui Um específico que é o Splash tá O Splash aí tem um valor de frequência Que é 6 Eu acredito então Que conforme você Vai fazer na máquina certa E você Aí o Splash Provavelmente é você pular na água Tá Então vai emitir uma vibração Então se alguém pulou na água Perto aí da sua casa Você fez uma máquina certa Para detectar exatamente Esse Splash Acho que o comparador vai estar emitindo 6 sinais de redstone aí O que vai significar Exatamente que alguém pulou Perto da sua casa Eu não manjo de redstone tá Se vocês manjarem aí Tiverem alguma ideia de máquina Futuramente a gente vai ver no YouTube Vocês podem comentar Mas tem uma listinha Bem extensa aí Com várias coisas Que a gente pode estar Usando aí como parâmetro Tá Legal pra caramba aí Curti muito E espero que vocês tenham Realmente curtido esse vídeo Tem mudanças técnicas Que eu não vou estar comentando Com vocês claramente Porque eu não jogo Minecraft Java toda semana É só em dia aí De snapshot Mas tá bem louco essa beta Aguardaremos aí Pro Minecraft Birdlock né Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado a todo mundo Que viste aqui Tamo junto pessoal Valeu Tchau Tchau Tchau